Urgente! Os ex-caçadores de lenda estão de volta e vão gravar! Vem comigo! Vem comigo! Há sete anos atrás, surgia no canal Renato Garcia o quadro Caçadores de Lenda. Foda! Inclusive, Renato Garcia, libera nós! Libera nós, pelo amor de Deus! Renato, libera nós pra assistir os Caçadores Antigos! Eu sei que muitos de vocês, ai, o Aruan não vê os antigos, eu não posso! Se eu ver, cai a live! Libera nós, Renato! Pelo amor de Deus! Vamos! É nóis! Em seus vídeos, ele e um grupo de amigos iam até lugares que se diziam assombrados para averiguar se realmente existiam fenômenos sobrenaturais ou não. Que nem diz minha avó, tem que ter medo dos vivos, não dos mortos. Ah, tá bom! Mas dos vivos não é que consegue correr, dos mortos. Também! Muito bom! Corredores de lenda! No entanto, desde a criação deste quadro, diversas pessoas já participaram da equipe e destas, a grande maioria já não faz mais parte do elenco. Inclusive, se você tem interesse em saber como estão os ex-caçadores de lendas, te recomendo a assistir o vídeo da descrição depois desse. Demorou! Mas o que vou te contar no vídeo de hoje é que os ex-caçadores de lendas se reuniram novamente e você vai se impressionar com este reencontro. E aí, será que vem um novo grupo de caçadores? Mentira! Sério? Ó, Orosa... Quem que vocês conhecem daqui? O Orosa tá aqui no meio. Esse aqui é o Paulo, não é o Paulo? Caralho! Ó, os caras tá tudo diferente, mano. Estes são fatos que você descobre no vídeo de hoje. Mas antes de começar, já sabe, né? Desce aqui a tela e veja se você já está inscrito no canal. E se ainda não estiver, aproveite este momento para já se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Pronto. Ah, comente aqui também quem é o seu caçador de lenda favorito. Quero muito saber. Aproveite mais um vídeo do... Marcelo Orosa é um dos ex-integrantes... Foda! Esse cara é foda! Esse cara é foda demais! O maior pica de todos! Antes do quadro Caçadores de Lendas, o mecânico e também youtuber mantém um canal de mais de meio milhão de inscritos na plataforma. Recentemente, Marcelo começou uma nova série de vídeos em seu canal, a série ATL. ATL? Que que é isso? Se você curte esse tipo de conteúdo, vale muito a pena conferir depois. Você vai gostar. Nesta série de vídeos, temos como personagens alguns outros ex-caçadores. Isso mesmo, o Marcelo reuniu de volta alguns da antiga equipe. E sabe o mais legal? A série conta com diversas referências e detalhes muito nostálgicos. Inclusive, o nome dos episódios é uma delas. Temos o Criador, o Ra... Astreador, o Primeiro Possuído e a Trilha do Possuído. Dentre os integrantes que aparecem, temos o talvez mais antigo caçador e um dos criadores do quadro, Paulo Frota. Com a mesma camiseta usada na lenda do Corpo Seco, aquela em que ele foi puxado lembra... O que, o que, o que, o que, o que, o que que eu fiz? Não fiz nada, hein? Não fiz nada, hein? Ai, meu Deus. Ah, mas esse aqui só os relíquias vão lembrar. Olha o placa aí. Placa? Esse aí eu não conheço. Esse aí eu não conheço. Lembram dele nos caçadores? Não, se alguém bate o olho nisso aqui, é quadrilha, mano. Quadrilha, formação de quadrilha. O primeiro a ser possuído em uma lenda também retornou ao... Lembra do Giovan? Giovan! Vamos refrescar sua memória relembrando um pouquinho da participação dele na... Casa de Macumba, velho. Vai se fuder, mano. Que isso? Vem, vem aqui. Vem, tio. Vem, tio. Vem, tio. Vem, tio. Se uma pessoa vem assim olhando pra mim, eu já dou uma na fuça. Vem, tio. Vamo pra frente. Ô, Checo. Ô, ô, ô! Vê o quarto aí, tio. Ô! Não deixa de fechar você não. Tá bem, tio? Vé, tem nada aqui não. Segura a porta. Ô, Gu! Por último temos ele. O famoso possuído Júlio, ou popularmente conhecido Minhoca. Caralho, eles reuniram todo mundo. Saca só a roupa idêntica à usada alguns anos atrás. Parece que foi ontem que ele saiu pistolando todo mundo nessa trilha, né? Puta que pariu. Eu lembro muito dessa lenda, viado. Eu não lembro o nome, vou ser sincero. Mas eu lembro muito dessa lenda. Que ele saiu atirando na porra toda. Vocês lembram disso aqui? Vocês lembram? Quando do nada deu um piripaque do Chaves lá nele, ele saiu atirando em todo mundo? A trilha da macumba, né? Ó lá. Não, Minhoca. Não. Ele chutou. Ó lá. E aí começou a pularia toda. Mas a pergunta que não quer calar, será que eles estão de volta mesmo? Ou foi só um especial? Bom, se você... Mas peraí, isso aí é como se fosse um segundo pelotão dos Caçadores de Lenda? Tipo, vai ter o Elite e vai ter esse aí também? Como que vai funcionar? Assistir os episódios vai pegar diversos detalhes escondidos e analisando a história dá pra juntar umas peças aí e começar a acreditar que vem novidade. Temos aí também os comentários dos próprios integrantes, como esse aqui da Paulo Frota que diz... Nossa, mano. Por mim tinha que juntar todo mundo nessa bagaça. Juntava todo mundo. Já imaginou os Caçador de Lenda, os Caçador de Elite e esse pessoal aí? Entra aqui. E dá-lhe no meio da lenda. 50 pessoas. 50 GoPro. O Lucas, editor do Renato, vai à loucura. A loucura. Oh, e isso aqui tá sendo uma febre que tá acontecendo, né, agora, molecada, né? Porque cês tão percebendo? Mas agora existe também o grupo do Clone. Cês tão ligado? Existe aqui o grupo do Clone, mano. É... É... Aí é foda. Bom ano pra nós, hein? Ano bom pra nós, aliás. As trevas, verdade. O grupo do Clone é as trevas. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A porra Eu falei pra lá e não rir, né? Oi! Eu peguei a referência Eu peguei a referência Amigos, por hoje é só Obrigada por ter ficado até aqui comigo Te espero no próximo vídeo Tchau, tchau Peguei a referência Molecada! Que da hora, que da hora Eu acho isso foda Eu acho isso foda Segundo o Paulo, eles vão gravar lendas Mas vai ser diferente dos caçadores Fizeram por conta deles Por conta própria Underscore e Gabriel Theodoro Deu dinheiro Eu nunca me lembrou de ver 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 Eu nunca me lembrou de ver